No último vídeo a gente falou da ideia de fóton, da lei de Planck. Vamos agora imaginar o fóton, que o fóton é um pacote de onda eletromagnética, certo? Uma onda eletromagnética não precisa ser uma função harmônica. Uma onda eletromagnética é qualquer pulso, certo? Vai ter o campo elétrico, o campo magnético perpendicular, que vai estar se propagando pelo espaço com a velocidade da onda, certo? Então eu vou descrever esse pulso como uma função gaussiana. A função gaussiana tem um desvio padrão, definido o desvio padrão, metade da largura aqui, a 60% da altura. Vai ter o valor máximo dela aqui, tá? Então eu vou descrever o meu pacote como uma função gaussiana. É claro que eu posso escrever qualquer função no espaço como uma combinação de funções harmônicas. Então, para entender isso, vamos falar de série de Fourier. Então, qualquer função periódica eu vou poder descrever como uma série de Fourier. Então imagina aqui que eu tenho uma função f, que ela se repete no espaço com uma periodicidade lâmbida, certo? Isso quer dizer que eu vou poder escrever, é um teorema, essa função como uma combinação de senos e cossenos, ou escrevendo na forma complexa como um exponencial. A somatória de Ks aqui é, bem, vai de zero até infinito. Na verdade, o zero deveria ter saído dessa somatória aqui. Mas o fato é que os Ks, eles são proporcionais a um K0, onde esse N é um número inteiro. E esse K0 é 2π dividido por essa periodicidade. Isso quer dizer que o primeiro K, diferente de zero, está associado com esse λ. O segundo K, diferente de zero, vai ser metade desse λ, porque vai aparecer um 2 aqui em cima para formar o K. Certo? E eu faço essa somatória até o infinito. Eu vou ter um conjunto de AKs e BKs, ou simplesmente um conjunto de CKs, é equivalente. Se você ler o artigo lá de séries de Fourier, você vai ver o porquê que você acha os AKs, BKs e CKs por essas integrais aqui. Porque os cossenos e os senos formam uma base, tem ortogonalidade, propriedade de produto interno e assim vai. Quanto maior o λ, menor o valor de K0, certo? No limite que λ vai para o infinito, o K0 vai a zero. Isso quer dizer que essa somatória vai virar uma integral. Essa somatória virando uma integral, eu vou cair na transformada de Fourier. Então, imagina que esses pacotes aqui agora vão para o infinito, eu só fico com esse daqui localizado no ponto do espaço, que é o que eu queria. E eu vou conseguir descrever a minha função no espaço das posições como uma integral de alguma outra função no espaço dos vetores de onda, certo? Vezes a minha onda harmônica aqui. Isso aqui está a onda harmônica na forma fasorial, certo? Onde esse CK aqui está dando os pesos. E agora essa função é contínua e não discreta. Essa daqui é transformada em inversa. E quando eu substituo aqui pela minha função gaussiana, então, se eu pego na transformada de Fourier, transformada em inversa de Fourier, eu coloco a minha função gaussiana, não é muito difícil fazer essa integral. Aqui vai aparecer dois exponenciais, os somos expoentes. É claro que tem um número imaginário aqui. Mas completo o quadrado, vai sair esse K² sobre 4A² para fora. Então, vai ficar aqui. Então, eu percebo que se o meu F, a minha função no espaço das posições é uma gaussiana, a minha função no espaço dos vetores de onda também é uma gaussiana. Essa integral aqui da gaussiana fazendo uma mudança de variáveis, raiz de π sobre A. Eu percebo que as duas coisas, então, no final são gaussianas, normalizadas apropriadamente aqui. E relacionando os sigmas, a largura no espaço das posições e a largura no espaço dos K, eu percebo que elas são inversamente proporcionais. ou seja, se eu tiver um pacote no espaço das posições que tem uma certa largura, no espaço dos momentos, ele vai ter uma largura, dos momentos, perdão, dos vetores de onda vai ter uma largura que está associada. De tal forma que, se eu tento fazer esse pacote aqui no espaço das posições mais estreito, no espaço dos vetores de onda, ele vai ficar mais largo, certo? É daqui que a gente vai tirar o princípio da incerteza nos próximos vídeos. Guarda no coração!